Olá, olá! O meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e venho ajudar-vos a passar esta quarentena de forma um bocadinho mais ativa, através de alguns vídeos que estou a fazer em colaboração com o município de Torres Novas. Obrigada e acompanha-nos! Vamos então começar com o nosso alinhamento. Primeiro que tudo, vamos colocar os pés à laborela da vasilha e vamos deixar os joelhos um pouquinho relaxados. Depois, vamos colocar os ombros lá para trás e crescer em direção ao teto. Ok, isto é o nosso alinhamento, vamos então agora começar com alguns exercícios de mobilidade cervical. Primeiro, olhamos lá para o teto e ir para baixo, de um daninho até o chão, sentir as vértebras se mobilizarem e ir respirando normalmente. Ok, voltamos ao centro. Imaginamos na mesma que estamos a crescer em direção ao teto e vamos inclinar. Vamos inclinar a cabeça para um lado, vai ao centro e ir para o outro. Inspira, vai ao centro, manda o ar fora e inclina. Voltamos ao centro. E agora vamos passar para as rotações. Imaginamos que temos alguém atrás de nós e queremos um espetáculo. Um lado, vai ao centro e espetáculo sobre o ombro, pelo outro lado. Inspira, vem ao centro, manda o ar fora e roda e inspira, volta. Ok, vem ao centro e vamos cuidar os nossos alunos. Imaginemos que temos um lápis em cada um e vamos desenhar círculos na parede. Inspira, sobe e volta. Manda o ar fora deste, 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 deste lugar. Vamos sentir aqui as nossas homoplatas a mexer. Os braços ficam sempre baixados. E deixamos cá atrás com um pouquinho de tensão aqui entre as nossas homoplatas. Colocamos as duas mãos na cintura. Os joelhos mantêm-se relaxados e vamos aqui fazer, imaginar que a nossa bacia está cheia de água e vamos e vamos terramar umas botas à frente e outras cá atrás. Ramamos umas botas à frente e outras atrás. Sentir aqui uma normalização do nosso lombar. Este movimento ao início pode ser um pouquinho difícil, mas há uma questão de treino. E relaxamos, deixamos a nossa bacia numa posição neutra e vamos dobrar os dois joelhos e esticar. Dobre os dois joelhos e estique. Só aqui um pouquinho para crescer um bocadinho as articulações. Vamos relaxados. Cabeça em direção ao teto direitinho para crescer. Vamos relaxar. Vamos para a ponta do nosso colchão. E vamos fazer aqui um roll down. Inspiramos cá em cima. Matar fora. Queixa o peito. Enrola a torácica. Deixa cair o tronco do burrinho. Enrola o lombar. E tenta chegar ao chão se for preciso de dólar um pouquinho nos joelhos. Vamos relaxar. Inspira cá embaixo. Mantar fora só. Primeiro a torácica. Depois a torácica. Ombos. Em cima e cá. Inspira. Queixa o peito. Torácica. A torácica. Emandaar. E abenço. Inspira. Não, em mãos. Não, não, não. Valeu. Não, não, não. Não. Mais trecho Cachão bonito e desce lentamente tenta conectar a barriga com as coxas e outro inspira a primeira forma que é só o peito é a rota básica deixa cair os dois braços e vai até lá abaixo inspira e cai em baixo caminhamos com as duas mãos para a frente e apoiamos os dois joelhos para o chá e agora vamos fazer a mesma coisa aqui com o nosso alinhamento os dois joelhos têm que ficar a largura da anpa e as duas mãos debaixo dos ombros ou ligeiramente mais à frente só um pouquinho e vamos aqui no lugar a primeira da barra portanto, imprimente-a assim em direção a baixa e enrola-los só aqui para dar um bocadinho de noção ao nosso corpo de consciência corporal tentamos manter a cabeça alinhada com a coluna sempre direitinha e fazendo aqui um pouquinho de movimento e passamos para a torácica com as cotovelles esticadas vamos só deixar cair o nosso tronco em direção ao chão e pressionarmos o nosso colchão para trazer para cima e afastar-nos dos amagulatas tenta juntar os amagulatas de um bocadinho e sobe este também é um exercício um bocadinho difícil ao início as armas estão de prato e de treino e vamos fazer mais quatro agora vamos enrolar a nossa coluna da lombar até à cervical portanto, começamos do lombar enrola enrola a torácica e a cervical vem o queixo ligeiramente ao peito e ao bom pico e agora ao contrário desenrola a primeira lombar a torácica abrindo em um peito e olhar para a frente agora sobre a enrola inspira desenrola mais uma e descansamos aqui um pouquinho podemos até juntar as duas mãos e enrolar aqui um bocadinho os punhos para o baixo para o lado e para o outro e agora voltando à posição de quatro para dois tendo as duas mãos aqui debaixo dos ombros a lombar estava o abdominal contraído e vamos lá dá um passo em frente do nosso bocão uma mão e a outra e para trás o objetivo é a nossa lombar que está sempre estável vamos fazer isto mais cinco vezes expira dá um passo e inspira volta manual fora dá um passo e inspira volta manual fora dá um passo e expira volta mais duas ok passa aqui e vamos passar ao próximo onde temos as mãos vamos colocar os nossos cotovelos vamos descer um lado e o outro e subindo um lado e o outro desce desce sobe sobe desce desce sobe sobe ok mais uma e relaxamos lá atrás sentamos o nosso coto vamos acompanhar e alinhamos aqui bem o nosso coto ok voltamos à posição de quatro coelhos e vamos colocar as nossas mãos basicamente mais à frente os nossos dedos dos pés voltam-se para ficar no chão e vamos devolvidinho empenar nessa bacia à frente e tiramos uma pedra e apoiamos tiramos o outro apoiamos inspira mão do ar fora sobe inspira desce mão do ar fora sobe inspira desce sobe desce sobe desce mais duas mão do ar fora sobe inspira desce sobe desce desce e relaxamos outra vez aqui subos falta mais só colocar aqui um bocadinho voltamos ao próximo desafio colocamos agora quem quiser pode manter as decisões de fazer anteriormente que pode desafiar um bocadinho mais coloca os dois pés no chão e vamos fazer cinco dedos tiramos o mesmo do chão e desce inspira cai mais manda o ar fora sobe inspira desce manda o ar fora sobe inspira desce e relaxa volta a rodar para trás estica lá para a frente as duas mãos e vamos colocar uma esquerda para o lado e a direita sobre a esquerda colocamos o nosso corpo paralelo ao chão e vamos sempre ir do lado direto ao longo vai ao centro e para o outro lado a direita afasta para o lado a mão esquerda sobre a mão direta e o tronco paralelo ao chão voltamos 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 aqui a uma posição para depois e vamos fazer aqui um exercício que é só tiramos o lado do chão passamos o dedo aqui do outro do outro braço tentamos chegar a luz e colocamos a mão e abre o peito para cima e expira tenta alongar chegar longe manda lá fora só com o ombro e roda mais duas mais duas e expira chega longe manda lá fora só sol e embaixo sai, trocamos com o outro braço, chega lá longe, passa por dentro, coloca a mão sobre o ângulo, sobre o peito e cresce. Inspira, passa por dentro, chega lá longe, a manufraga cresce. Mais duas, e relaxa, relaxa aqui mais um bocadinho, as nossas mãos já estão um bocadinho cansadas, colocamos as duas mãos na cintura, apertamos os dois glúteos e subimos. E aposta a posição, glúteos apertados e o abdominal contraído, as mãos sob a cintura, vamos só, inclinar o nosso tronco um pouquinho para trás e sentimos uma pressão aqui nas pernas, para nós fazer força. E vai à frente, inclinando um pouquinho para trás e vai à frente. E não se esqueçam que vamos sempre a crescer em direção a três. Mando ar fora, vá lá atrás, inspira, volta. Mando ar fora, vá lá atrás, inspira, volta. E vamos agora tentar, três vezes, cinco segundos lá atrás. E volta. E, relaxa. Ok. Agora, ou sentam-nos palcanhais, ou desta forma, como vos dei mais direito, vamos colocar as mãos ou uma mãos contra a outra e ficar aqui, ou um braço sobreposto ao outro, ou mesmo aqui. E vamos inspirar, mando ar fora, roda o tronco para um lado, deixando a anca sempre ao pontapá para a frente. E expira logo. Para o outro lado. E vamos dissociar aqui a nossa cintura escapular. A nossa bacia. E mais uma. Última. A nossa cintura é um braço sobre os braços. Ok. Sempre a crescer em direção ao teto. Colocamos uma mão sobre o chão e a outra cresce, o tubo elasticado cresce em direção ao teto. Aqui o objetivo é, quem conseguir, sempre com a anca no chão, alugar um bocadinho mais. E volta. E volta. Inspira. Mando ar fora. Sol, 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 sol. Em direção ao teto. E aluga um bocadinho. E volta. Ok. Nesta vez vamos subir, inclinando-se um bocadinho. Este ombro não solta, fica cá embaixo. E vamos tentar alugar o nosso cotovelo, sempre com o braço esticado, em direção ao joelho. E sol, aluga para trás, aluga para trás, aluga para trás. Mais uma. Inspira. Vem com o cotovelo em direção ao joelho. E sol. Da barfa. E relaxa. Ok. Para o outro lado. Inspira bem. Coloca aí embaixo. Mais uma. Mais fora. Sobe. Aluga. Vira para frente. E força lá para trás. Sempre. A cabeça acompanha o movimento. Sempre vai dar para o braço. E inspira. Mais fora. Cresce. E é isso. Olha, a faca é por hoje. Não to ligado. E até a próxima.